tá aqui mas eu vou rir bem tá tá e eu vou botar aqui para rapidão eu não consigo escutar sua voz e você tomou no caneto E você toma nunca, né? Dai! 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 Eita! Tá redondendo ele toro, não? A diferença é que nunca mais... Peraí tua, pinha... Um momento... Um momento... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o familiar? oi 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 aqui fábio era meu amigo 2005 fomos banidos do sérvio por causa de uma fraude aqui cara e vento para eu quero falar que estava mata nos outros vocês dois a vida magma falou que... e eu tenho que ser trabalhando sendo tá bom e já apetece do filho para ter medo de ver com o negócio e você virá para trocar E aí E aí E aí a gente vai ficar na loja aqui o fábio lê minha mensagem da Sionem Fábio mediciona o cunas tá ficando jogando ele só não libera o serve mas ele falou que é Fábio e o minha mensagem sobre o que eu girei eu vi aqui eu vi não e ele que sai da minha cidade mora em Goiás e foi para Pernambuco toca-se lá tá em Pernambuco eu já fiz o nome que era de eles o Goiás também eu vou trabalhar em Pernambuco a pessoa viajada já vai para Goiás e Pernambuco o vermelho outra muda na loja a vida aqui para mim e os comentários tá cortado aqui ou ainda não quer dizer você o fábio me bota na população prova tem muita gente lá vai ver até o mês ele comecei eu vejo coloco e aí João tivemos que fazer 31 um tal de sucuna tava matando o povo ele é que vou ver quatro ainda tá com nós aí também não pergunta falar para o tempo vai demorar para casa não eu vou agora eu vou e a fruta aqui e eu queria fazer uma coisa que sim aí por isso que eu tô aqui sem fazer nada aqui que eu ia fazer alguma coisa tá bom e talvez quinta-feira não tem live talvez quinta não tem lá cara me deu um ataque tá ocorrendo me tá com o Buda clique é porque eu vou a gente não sei só amanhã agora para se aprender a mente é de sono Oi e aí dói de caramelo Oi Neymar Oi eu tô aqui e dói de caramelo da câmera de sombrio se for mesmo dói de sempre e a fruta da chupi aqui da chupi tá bom que merda a fruta da chupi Olá e desde a máquina para o cara que ele pediu e desde a máquina para o bem que eu queria e desde daqui uma uma osso como eu morreu ainda saio chorando o que isso que eu moro tá falando aí eu discorde que ele manda mensagem descone para mim e se dá para ficar aqui a magma aí vou para o terceiro senhor troco e lá eu vi libera o serve place liberar mas eu vou eu vou lhe ter seducido cada um bem que eu queria e o que eu queria a fruta a magma da magma por aqui o que é 6 Oi Eclipse Fábio entre a população já tô muito tempo João e mais não é bem para ver isso que você para ver semana eu tava amanhã para amanhã ou quinta não tem live e eu vou ver se eu eu compro um ano processador não entende mais barato internet mas vai demorar eu fui comprar ali mesmo e eu pego direto e trago para casa e não tem esperar chegar e então a gente pode demorar uma semana e aquela mamute pode pensar que nunca mais eu vou te ver começa aí a primeira a um três adesso Obrigada e me dá a com a equipe a supertrades, 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 medição de população, eclipse, trova de população, você tem que vir mais que mundo é esse então correu que a gente vive, é que mundo é quando eu peguei a quando eu puder de ficar a leopardo, que mundo é esse, que a gente vive, para me dar do que sou escrito há muito tempo, trova do que eu dou assim, e aí o meu, tudo viu meu, a covardia superando a polícia, inimigos dando as forças aqui, o crime, o crime, ó tá, vou lembrar o servidor, vou te interesse, Alice Gabrieli, oi Alice Gabrieli? O que é? A luz de mim tá se achando, porque mesmo eu te amassei no PVP não vem chorando, aí para de ficar assim, você vai demorar mais, salve Isaac Note, gente, e não fica criticando o pessoal que você mata não, você mata e ele fica ainda atirando o derrubo e ajuda o meu filho despertar a bula dele, oi Dayana, só mais tarde, libera o serve, please, vou liberar a tropa e olha, vou lembrar o servidor e pronto, Lidmila, pode entrar o inimigo o Gafunda o Mummy era, 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 era Liby hã? era, era Liby, hã? hã? dão lelivai eu não vi eu não vi eu não vi sim oi oi é a o aniversário não oi 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 ae oi 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 baby velho trova ele vai que vai entrar no servidor filósofo de álcool o uan o uan o uan o uan oi oi e a lei 3 oi 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 e eles não é 14 a gente vai criar um para que a filha de algar o que impedir para entrar de alguém um papapá dois papapá e na outra live que tá passando HD tem câmera se quiser me ver como eu sou eu sou muito famoso só por enquanto aqui a fila E aí eu acho que a fila é meio bugada aí e E aí 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 e é que mentira aquela Rex moro não vou nada para brigar e tá no chat o ativo mesmo ver quatro tá no jogo e tem baguinho de troca no servidor eu não fico brigando no chat como que eu vou não vou ler o chat direito é comédia Oi lembra de mim nome dele é hippie Kelvin manda convite ele manda comigo da Ana só vai se eu fazer rádio mais tarde lá para duas lá para uma e meia da tarde é bom rádio lá para mim mesmo E aí E aí E aí E aí E aí e aqui eu levei a caneta e não sabe mesmo eu tenho e eu tava quase pegando não sei se me dá isso ontem nem fiz raiva porque ontem eu tá cansado dormir Oi oi Fabrício e oi Samuco lembro e manda convite para mim o Dayana manda convite o meu nome que tá ali na tela em cima perto dos e entre a parte rosa e o e o jogo aí tem manique essa aí você manda convite para mim que eu aceito e me ajuda a despertar minha fruta Buda mais tarde vai cair você tá despertado por isso que eu não paguei para você e tá muito tempo aí eu achei que tinha você despertado para cair aí eu nem paguei para você ontem rádio do e Buda e é vida ainda muita não é deixei de falar uma besteira aí e para o que mesmo ele falou que eu não sei se você entrar lá no servidor viu oi sou novo a live sabe sabe que ocudo não sabe que ocudo onde Deus estudei só duas ontem Deus nesse mês a luta E aí a gente vai levar a tropa a estaca de um barco aí e a minha gente o barco aí me aceita lá faz como sua melícia Gabriela em troca o ver no contra o cara não me busque no posto o transporte para você sentar no servidor que eu tive que ficar no porto ou você trocou de nome e eu fiquei mais consigo minha de barco e por favor Bora trade perma preciso muito tava você já muda permanente o domingo ou segunda-feira o que é desmutei é porque mudou por poucos segundos Fábio tem muda tem muda sobrando eu tenho troco mas tem que mandar tem que vir muitas vezes na live ou então tirar para Twitch lá que lá tem lojinha tem muda na loja eu tenho que ainda que renovar aquela lojinha ainda e renovar lojinha e eu tenho que ir e do convite de amizade quem foi que mandou convite a minha amizade o bebê ok mas que eu já falo no meu trabalho tá indo posso voltar de novo não não só se ele falar muita besteira você não tinha para ver se não tem que não tá não E aí eu vou falar nada para o Fábio não fica com raiva de mim não fica com raiva de mim mas é porque eu fiz não tá não eu sou o filho do meu filho mas como chameu Daiana viu como está no conceito o meu nome aqui tá lá em cima na tela Fábio eu te vejo e te seguir na minha conta secundária né que dela é é curta é curta e quando convite é curta para mim aqui cuidar se aceitei acertei é curta que é o outro aí lá e daí é muito convite que eu aceito meu filho muito obrigado Daiane para você seu filho meu nome é batata manda convite batata cerveja mandou mas cara que a gente jogar o carro é dirigir o carro aí para mim para pai eu e aí e é que cara tem um cara vindo aí e eu só acho que eu tava aqui adicionando aqui um pouco Oi Isaac Micael é sumiu você né valeu me espera tem que chá essa miragem ou seja agora não tô servindo tem que esperar tem que esperar o resultado servidor depois eu não tinha e depois eu vou aceitar o servidor viu Fábio Qualquer Nick como assim eu quero que me aceita lá qual seu nome eu quero que me aceita Alícia eu aceitar você a batata se tem batata batata você tem e manda com manda convite lá manda para mim o e MN e o Kaique 2005 e o Lucas amanhã Fábio não vou discutir e só vou falar para falar para o meu amigo Blasari falar o que ela brigou comigo a batata aí é vai ver vou te dar um eu vou dar uma boca nela e ela vai fazer o que Blasari vai fazer o que o Lucas é contra a Ludmilla nada o Guilherme o que é o link dele e é blocos carlos grande pilola homem pilula mas pudim e depois tem que voltar até que avisar ele aqui ali você eu não tenho vida e não vou não tá na tela ali o troco E aí obrigado ali ali eu não sei se é que a pessoa viu Fábio espera-me você tá servidor me leva o meu e a cara do carro do barco e de buscar lá tá para tocar lá embaixo correndo lá para o cara ali eu não vou deixar ninguém para trás aqui é aqui é a tipulação ninguém fica para trás me viu atrás e pega aquele vídeo ali eu pego tá perto tá bom não vou esperar ninguém tá longe não quem tá perto eu pego quem tá longe também o canhé e o cara me viu passando aqui não vem e olha aquele cara lá tá planta me vendo não é e não tá me vendo não é Fábio me aceita lá já você tem batata não Oi Letícia Oi Léci Barcelos Léci Barcelos o Elisabeth Alves amanhã viu Lucas amanhã a gente são vocês dois dois meses em que o suco né e aí tem um cara que ele manda o link do descone mas eu tenho cara que mandou aonde foi em qual aba o nick dele é João do Pão mas mas ela acabar com a aba para mim para mim ir lá e aí e em qual em qual parte ou que vai eu e eu dei bom de você dele foi mais tendo acho que eu vi se mandou Fábio vou sair da Live até mais valeu Lucas quando amanhã eu te tiro seu coisa aí para você não ficar batendo os outros você e outro cara teve muita reclamação que a gente tá matando não dá para tirar né eu vou lá ver deixa eu ver aqui dá para ver agora o 25 e o outro amanhã o banheiro aqui eu tô mais de um mês na Live agora que tem escola não fico por muito tempo é tem que ver isso aí dá para terminar com a população quem as pessoas mais bem porque tem que escolhido com muita técnica de experimento em Fábio eu tava tentando pegar e ama para pegar se de carne e ama de papai me chamar de papelite se o cara tá matando coisa lá o cara não pode chamar de papelite não certa pessoa tá quer também é ruim se tiver muita gente procurando né aí o pessoal cria confusão tem hora tropa tem hora aí que vocês não tem ninguém assim pode ficar caçando caçando qualquer coisa sem ninguém salve Davi 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 do casuó filho do Odinho Fábio Arthur Bernardo ou Isaac aceitei a lista troca quando minha lista baixa 200 e 200 amigos eu tiro todo mundo tá bom obrigado aqui barril eu bani ele lá e para ver se amanhã se quiser nós caça a Leviatã pega 1500 Leviatã rígido 1500 e é Isaac e fala Isaac Fábio eu te mandei convite pode aceitar qual seu nome eu ainda é cedo é o e eu fiz que até uma pizza o padre do cara sobre o livro ficou espalhando o clique dele me crachou e meu jogo fechou quando a gente tava no corpo e agora eu consigo entrar mais eita a câmara não é eu acho que lá lá para sexta-feira é a melhor não leve não jogo que trabalha muita vez dá uma trabalhada ainda no caçando com script confia aqui nas cartas na raça Para, barco, quero o Sia Você pulou pra matar o Sia? Eu não vi Foi mal, de verdade É porque se eu parar o barco e matar o Sia, bicho Vai juntar muito bicho Você pode matar o Sia, bicho Quando Quando estiver matando o Terrochar Não, pode ficar aí Sempre aparece O barco bugou aonde aqui? O barco está tremendo Por causa do cara lá Fica em pé no barco de Buda Oi e meni Vai, vai, tenta a amizade, o João, o João Fica pra parte Joãozinho Joãozinho do Grau Vou lá ver se ele está matando o Sia, bicho Eu vou deixar lá Olha o Adrien, lembro dele Um pouquinho Me adiciono Manda que eu te falo nome Manda que eu te falo nome Manda que eu te falo nome, viu? Peguei meu V32 Parabéns, ô... Tricks Reg Ninguém está dirigindo o barco Deixa eu precisar dirigir o barco aqui E aí eu vou adicionar vocês Mas ninguém quer dirigir Cadê o Fabio? Eu estou pilotando Esperou que ela chegar aí no barco Vou adicionar aqui o pessoal É, M, 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 T, U, M Tem que entrar, vai mandar um convite Queria ser level 2000 Queria ser level 2000 Fábio, Alice fica removendo a mensagem dos outros Sem ninguém motivo Que é Alice Analise, que é Alice Me manda salve Salve, Kaique Fábio, meu Fábio, meu é JV, São, PVP Ah, vou lá, vem, velho Precisa vir chegar aí Enquanto eu estou Acertei Mais alguém Mais alguém Mais um convite Manda salve Salve, salve, Guilherme Salve, Kaique Domingues Salve, Kaique Domingues Oi, Shanks Onde é que eu vou mandar a lista Oh, mandar o Vou mandar o Servidor de praia Mas eles estão todos Olha o link do servidor de troco Na live da Twitch Eu vou mandar o pedido de amizade Oi, Benjamim Oi, Benjamim Oi, Benjamim Oi, Benjamim Fábio, meia ajuda Na tria Ajuda A gente Servidor E pede O lugar na fila Que eu coloco Quem é o papai de tria Ela tem que pedir Para entrar na fila Eu não faço É o playzinho Oi, Isaac, fala É Pedro É Pedro Fábio, você está no YouTube Então Na outra live Tem câmera lá na outra live Do YouTube Fábio, quantos A gente vai miragem Quando a gente miragem Também A gente está em miragem aqui Aqui já é miragem Aqui já é miragem Se aparecer Aqui já é miragem Ainda está pulando miragem Já aqui Agora você só precisa aparecer Oi, Isaac, note Manda convite, Kaique Qual o nome do Drixregg Salve, Edu Mas eu caí do barco Morri Mas eu morri Cair do barco Ah, você está aqui Cadê você? Mas você quer achou Não foi não Você não falou Que isso Você ajudou Acho que eu achei Leviathan Antes de ontem Ontem não achei Leviathan Manda convite Goku Tropa Como sempre Quando bate 200 amizades Eu tiro todo mundo Lembrando Que eu tiro primeiro Quem não está seguindo Mas é claro Que eu também tiro Quem está seguindo Mas é Depois que eu tiro Quem não está seguindo Agora estou caçando Elizabeth Alves Quem sabe doido Que a gente caça juntos Fábio Fábio Pedro Matheus Perdeu Corta Roblox Perdeu 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 A conta Como sim Oi, Benjamin Manda convite Manda convite Conceito Meu nome é Eu FBR Manda convite O Guilherme FBR E o outro É Você tem que botar onde O João Carlos Fábio Você tem o que O sac note Fábio Você Ixi Ai a miragem Ai a miragem Quem que é a miragem Apareceu Olha a miragem aí Tropa Viu Tem quantos Não serve Tem 12 Tropa Vai a miragem É pra quem Queria Ela de mira Parou lá na miragem Vai ficar ele A miragem Vai ficar ele A miragem Estou embora Admir Olha a minha Aquela ali A parte mais alta Aquela ali A parte mais alta Quem quiser ali Eu sobe ali Tem um navé Atirando ali Já vou ali Meu é baby pro Você vê que mandou convite Pra mim Ih tem um chá Eu não queri É Quer dizer Android Você ular Pode ser Ou 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 Então, vamos lá. Fábio lembra de mim e escanou o sol, lembra que não é o sol? Quem quer que a gente tenha aceitado, ele já fala o nome. Tá de manhã, acaba que noiteste, tá de manhã. Fábio, você tem que gravar comigo para o seu canal, eu sou muito seu fã, por favor. Gravar o que? Entra aí na live, tropa. Fábio, entra nesse servidor. Ah, o seu ex-do. Pega um barco e vem aí, dá para ver a miragem que você consegue ver de longe, miragem, viu, Raki? Pega um barco rápido e vem, dá para ver de longe. Oi, gato safado, oi, Aline Souza. Aqui mesmo do seu vídeo, tropa. Só tem um terremoto. Oi, Felipe, legal. E aí, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Você vai fazer o que? vai estar lá a máquina vai estar alguma coisa ou se baixar a Leviathan hoje vai pro Cia 2 eu vou procurar pelo menos 2 Leviathan eu vou procurar até 1,6 Leviathan até 1,6 mano, dá o jogo de 4 para o teu jogo ficar mais otimizado e fica mesmo vou apertar pra ver se é verdade isso é mesmo, ficou bom a FPS subiu ficou otimizado ou é fazer live sem camisa aí com câmera, é o calor né a mulher faz de biquíni aí, quando eu posso fazer de camisa sem camisa, tem que barrer a mulher fica fazendo de biquíni porque não posso fazer com camisa sem camisa só tenho 12 não, na verdade ela fica ela fica com só um biquinho assim ó com as fitas Fábio acha que eu sou novo e ir para a escola a 25 valeu, vai para a escola foi maluco, salve e riazinhos foi maluco, eu vi agora essa mensagem é porque eu tenho que ficar no barco, eu não posso ficar lendo muita mensagem apertei ficou bom Will Drago, obrigado eu sou novo no canal Oi Dark Gamer Fábio hoje é meu aniversário pode me dar uma game eu preciso pegar a Buda AWK para andar na água depois me busca lá na mansão tá certo deixa o barco afundar deixa o barco afundar esse tá aqui né quando o barco afundar você vai pode me dar fruta só tem terremoto qual você quer venda fruta o Isaac temos um convite que o Isaac deixa eu ver aqui temos um convite Fátio alguma coisa né Fátio 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 aspira cobra tá comendo barco para mesmo desbloqueio for o seu rio e eu não porque porque eu sei porque ele fez o que de estranho e pichado e qual é o seu e qual é o seu arroba e não é isso aí então e ele é uma coisa e se é montar uma montar alguma coisa e essa lá é a máquina e levar o que levar moto e você pode fazer um serviço foi aqui pegar dinheiro e é a gente perde nem preso aqui e para bem obrigado Pablo Juan obrigado para bom você troca quem não adicionei ainda foi mal aí porque a você sabe matando os outros depois essa foto fora do servidor é só tirar o seu banco aqui dia já o seu banco e libera aí Fábio libera o que lá chama eu fui banido por três dias porque o cara com meu metacai disse que matei sem motivo eu não vi se matando mesmo eu tava lá na hora e se você matou só correndo e que torcedor mas tem visto o nome e você vê que dia que vai tirar seu banco amanhã é amanhã e amanhã e se matar de novo sem motivos outro aí aumenta amanhã aparece amanhã que a mãe que tirou seu banco e nunca Supremo desse nosso que eu coloco o Supremo aqui e aí você vai me lá eu acertei no que o Supremo aí é brava E aí o caderno de Mila e na mansão vou buscar você na mansão E aí e é a menina e é uma e aí e mostra como vai cair o oi 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 e aí e aí a montanha finita é sim foi infinito de um dia que eu me ó falou vou para a escola comprar uma bola de futebol na escola para mim treinar falou aí sucesso mesmo que desista seu canal muito bom lembra-se que eu gosto de subir obrigado meu também crise ligado para uma bola de futebol na escola a ordem O que é isso? O que é isso? Você é barbeiro? De um barco errado, não? o gabi do grau na vida manda convite ver quem é o nome que eu também gabi do gal o que a gente não tá mandando convite eu quem quer que eu adicione o nome do convite é o que é isso Laura Oi Laura tudo bem Laura e manda o link de novo Oi Oi Cris pode troca o convite para mim adicionar E aí E aí E aí o link do servidor troca tava com um dado canal ou na outra live aí em HD que tá rolando aí também na no canal é você Hacking o pessoal vai fazer não quer que não entra no barco fica pulando vai para cá matando o seu bicho e falso o que você deve ser demora não tá bom Fábio me leva para ir virar pirata não fica aí dá para se você vira E aí E aí a vida para dar uma é e eu tá parado lá vou embora e eu vi que tá vindo ali e você não viu eu vou embora Oi Vendavi adicione aí chapa foi de brasa e foi de brasa para ele eu aceitei chapa de brasa oi oi aí que preguiça preguiça domingo e outra pode perguntar aí não é sério Oi Oi Laura o que é Fábio pode me dar uma tira então não não falei lá para mim que você vai dormir ela preguiça do mesmo a preguiça quando você dorme acorda e sem preguiça aceita o meu pedido de amizade manda convite e vim lá eu sempre já deixa para de brasa e humilhar é pouco né Fábio como assim não é só para ele para mim cansar né só foi para dormir lá não falei para ser nada demais não que que foi que eu falei de rada é isso fixe para que eu acertar você fixe o ex fixe da que rua eu acertei 6 não foi nem isso não foi o que que eu falei Fábio Deim deixa eu entrar na fila do teatro tá na servidão João e foi porque tu chamou o cara de cego ah é o Davi e o Catita quem Catita Laura me chama por favor chama para onde é o Call of Duty Brasil e mas tem que achar o a miragem lembra-se daquela miragem tá lá e assumiu já e a miragem que tava ali assumiu e eu e e e e e e aí e e e e e e Fábio vou para escola boa bola tchau tchau Kaique boa bola para você é muito sou um seu fã eu perdi muito pode me dar uma fruta Buda da fruta demora para me dar para ganhar lembrando em acaso eu dei alguma fruta Buda o ensaio seguindo no Roblox e quando chega no quarto perigo tem chance de espanhar o terrochar não acho que acho que no 1 acho que lá no 3 aparece o terrochar no 3 no 2 eu acho que até no 2 ou no 1 já que já aparece acho que no 1 já aparece terrochar aqui já eu acho que só não aparece só não aparece um zero Oi Lucas Azenildo o Fabio me dá uma fruta Buda eu vou falar um negócio no chat que negócio no chat e fala Laura bagunho E aí 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 nós ligamos nunca quebra um coração de uma pessoa quebra os dentes ela tem 31 a na paz Quero os dentes Aí se dá um soco nela, quero todos os dentes aí Ela fica com os lábios na sala de trás Quando você termina o Block Switch Você vai parar de gravar? Se terminar Eu vou pro segundo Cia 1,5 vou pro segundo Cia Até umas 2,5 22 dentes Mas se dá um soco na cara, na boca dele Só sobra uns de trás Aí fica uns 10 dentes Uns 12 dentes E se dá um soco na boca dela Que a voz da frente fica uns Uns 12 atrás 6 embaixo e em cima É vinho O que que tem vinho? Tem que ouvir o vinho, Laura Tomando vinho, ué? Tomando vinho Gosto de um vinhozinho Vinhozinho Tem a opção de quebrar o braço Ou o pescoço Por quê? Por que Ludmilla Quebrar o braço do pescoço? Daí a partir pra já Pra... Pra morte O braço não O braço não O braço não morre não Quebrar não É isso Tem a opção de quebrar o seu braço Ludmilla Que é isso, Laura? Briga com Ludmilla Quebra o braço dela? O que que é que é o braço de Ludmilla? Ô Laura Fábio, por favor Me dá uma dog Não tanto pra dar sem trabalho Eu comecei a live Tinha quantos inscritos? Trezentos? E trezentos e quarenta, né? E trezentos seguidores hoje Falou certo Queria Queria faltar na escola Queria Você falou que foi pra escola hoje ou Ludmilla? Você não faltou hoje Você falou que era foga hoje? Não tem aula? Eu tava te ajudando nas rádios ontem Obrigado, playzinho Eu acho que eu lembro Melissana, Miguel O único convite, Miguel Oi, o vendedor de hotfruits Vem o vendedor de hotfruits Vem o vendedor de hotfruits Não tem despedido pra dar não, Neide Rodrigues Lembrando, troca Paguei a fruta minha Primeiro tem que me seguir no Roblox, seu amor Aí depois Quando tiver assim Sobrando Pegar no notificador No giro Na hora assim E eu quiser dar pra ganhar Só dou pra querer seguir no Roblox Quem não segue, não tem despedido Vou, vou sim Da caixa de 1,6 Viu, droga? Quando eu tenho fuda pra dar É... Eu só dou se o cachai seguindo Se eu não estiver seguindo Não é despedido Se eu não dou não Se eu não estiver seguindo no Roblox Eu não dou nada Não adianto pedir Sabia que existe mais árvores no planeta Do que estrelas na Vagláctea Você não recebeu isso aí? Você viu aquele cara Um galego aí que faz Um cara loiro, né? Do cabelão que falou isso Não foi isso? Mais árvores na Terra do que estrelas Não foi lá O Zoro Bayonde Me dá pica? Isso aí só pra Essas pessoas Que eu não posso falar o nome agora Ah, pica pica no mi, né? A luz A luz Isso é outra coisa Outra coisa Só pra alguma pessoa Que eu não vou falar o nome Vou caçar com você Eu, João Obrigado Que é isso, Yurzi Pica pica no mi É a luz, né? Pica pica no mi Um Japão normal Aqui no Brasil Que isso é meio estranho Oi, Ney Rodrigues Te perguntou o que, Ney Rodrigues Tem Zaro Zaro Bayonde Falta Oito dias pro meu aniversário Parabéns Tem mais Eu vi naquele Naquele cara lá Que ele Ele é galego Um cara loiro Cabelão Sabe o que é isso O povo O que é isso Bru, 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 o que é isso Não aconteceu o que Laura Laura Rodemilla Olá, meu chapo Oi, Dinaide Chagas Dinaide Chagas Tem como me dar split Tô no portal E gravidade Ah, quero não, Ney Obrigado Falta sete meses Pro meu Parabéns, Wenderson Uma coisa que eu tenho Oi, Nicky Danizete Talvez amanhã Talvez amanhã De tarde Talvez Ih, talvez Talvez quinta Não tem live Talvez tem Talvez não Talvez tem Talvez não Quinta Eu vou Eu vou ali na rua Talvez amanhã Eu vou Talvez amanhã De tarde Eu vou lá na rua E talvez Quinta Não tem live Talvez tenha Se eu pavio Não falar Que ama capivara Ele Não ama Eu amo capivara As capivara Capivara Eu amo capivarinha Posso caçar com vocês Pode, Anderson Oi Sou Oi Túlio Salomão Túlio Maravilha Faz mais um Pra gente Vê É o Túlio Maravilha Mas eles fizeram A versão do Túlio Pode me dar Uma conta Por favor Teu não Conta, Ale Fábio Me adiciona Gabriel Ninja Muito convite Para mim Gabriel Velaut Pode, Anderson Fábio Você vai gravar Live sábado Nosso dia 2 Vou, tropa Hoje também, né Oi, Pedrix Falou o que, Pedrix Não vou sair Por quê? Não vou sair Não entendi Pedrix Respondeu o que, Pedrix Você perguntou alguma coisa? Barco de área Que trabalha com dar Sem ninguém subir no barco Quem é mal no bagulho Quem é? Posso jogar com você? Pode, Pedrix Pode, tem Quando eu ler a lua cheia Depois da trial Eu vou resetar o servidor Não sei o que Ele morreu Oi, Túlio O que foi que aconteceu? O barco vai afundar aqui Pra ninguém Ninguém quer Matar as barras, Liga Barca essa cair de ralo Vamos, tropa Oi, Fabio Dei like Obrigado, Pedro Tá lá, hein Nem sei o que Falar no chat A net caiu Caiu a Ludmilla Saiu a Ludmilla Mas você conseguiu Cheguei e voltaram Eu vou voltar A Ludmilla caiu Na internet Volteu Obrigado, Pedro Meia de sono Trova Quem quer de sono Manda um convite Eu aceito, tá bom? Quem quer de sono Manda um convite Eu aceito Ganhei nada Ah, tadinha Eu tô te seguindo Obrigado, Ludmilla Me segue no Roblox Quem quiser Tipo, quando tiver sorteio Ou eu puder dar com a fruta Só dou pra quem tá seguindo Tá bom? Quem estiver seguindo Aí eu até pedi Não dou não Falta a gente pra você Que você entro Aqui no CERDU Daqui a pouco eu não achei Acho que a próxima notícia Já, viu? Vou ver os vídeos antigos Do Fábio Tchau Víde Free Fire, Laura? Víde Free Fire? É Eu gosto do meu vídeo Free Fire Eu acho que vou fazer Live Free Fire amanhã de noite Se eu conseguir Não vou chegar na rua Eu vou Informatar o computador Amanhã Eu vou instalar um Ryzen 5 Ryzen 5 novinho aqui Que eu vou comprar amanhã Aí talvez eu passe Live de Free Fire De noite Pra testar o Pra testar o Processador Se der tempo Eu tô com ansiedade Eu tô com ansiedade É um vídeo antigo de Free Fire Aí Mandei pedido É só aceitar Bota aqui Bota aqui E vai É Fábio Meu Levo 530 Parabéns Daqui a pouco Você tá no Lava O Guilherme Oi Neide Oi Naísa Clarindo De boas Só que se não respondeu Algum comentário Foi mal porque é muito comentário, aí eu tenho também três chats diferentes e ainda tenho que pilotar o barco, né? Aí as pessoas acham que eu não tô lá respondendo porque eu não quero, mas é porque às vezes não dá pra responder porque eu não consigo ver a sua mensagem. Sim, eu vi o vídeo das árvores no Instagram do Pedrolas. Árvores? Que árvores? Ah, é. Ah, é árvore das árvores e estrelas. Entendi agora. Das estrelas. Eu não sei o nome dele, não esqueci. Não é, eu sigo ele lá. Eu sigo o Instagram aqui no YouTube. Aquele cara lá. Oi, Monique. Oi, Derek Sousa. Oi, Pony Love. Nova aqui. Oi, Pony Love. Pony Love. Oi, Túlio Salomão. Túlio Maravilha. Fábio, você ainda tem eu adicionado faz T. Se não tiver, manda com isso que eu aceito. Fábio, lembra de... Ai, peraí. Ai. Eu devo deixar ele aqui dentro. Deu, Shark! Fábio, lembra de... Eu pedi que fazer tchau com o centro aberto. Lembra, Ludmilla? Oi, Adrevin. Obrigado, Adrevin. Novo escrito. Obrigado, Adrevin. Adrevin. Oi, sou novo aqui. Oi, Pony. Obrigado. Oi, Derek. Manda convite, Neide. Ok, Tropa. Tem um Shark apareceu o quê? No 4, né? Oi, Black, Black. Fala, Ludmilla. Fábio, você tem adicionado... Você tem adicionado, Tropa. Manda convite. Voltou, Laurinha. Já viu os vídeos tudo? Você viu os vídeos lá de VSS, Laura, lá no começo? Tem um vídeo bacana. Tem uns caras no Instagram também, no TikTok. Acho que eu vou postar... Eu vou pegar e postar no YouTube. Alguns cortes lá que eu botei no Instagram. Alguns eu botei no... No TikTok, eu tô no YouTube. Acho que eu vou pegar e botar no YouTube. Eu vou ver quantos vídeos que tem. Fábio aceita pedido, Neide. Qual é o nome? Oi, Ludmilla. Oi, João. Prova quem quer que eu receita o convite. Manda o convite que eu aceito. América. Isso é América? Tem uma música que me... Tem uma música que se amarguia bem assim. Isso é América. Gostei muito de você, Fábio. Obrigado, Pedro Talarim. Ou, Tatarim. Tatarim. Minha vida que é Talarim. Você me tira de amizade. Trova, se eu tiver amizade, manda o convite de novo que eu coloco. Manda convite pra mim, viu? News aparecida. Salve, Fábio. Eu fiquei um tempão sem celular. E aí, deu pra ir na sua... Obrigado por voltar ao M27. Nunca gente sumiu da live da Twitch. Gostou ou não? Gostou ou não de quê, Laura? Gostou ou não de quê, Laura? Gostou ou não. Lembra que eu pedi pra você deixar... Ah, lembra, Lidimila? Lembra? Como que manda? Trova, você vai lá no meu perfil e manda convite pra mim de amizade. E aproveita que já me segue no Roblox, trova. Porque quando eu tenho coisa assim, fruta sobrando, não tenho alguma coisa sobrando assim, eu só dou se a pessoa estiver me seguindo. Entendeu? Ou então, em sorteio de fruta permanente também, se alguém aqui estivesse me seguindo no Roblox. Nem adianta pedir fruta, trade, qualquer coisa, trova, se não estiver seguindo, viu? Então quem manda convite de amizade, aproveita e me segue no Roblox. Pode, Márcia Pereira. Meu celular não estava carregando, eu não consegui. Noite boa, pode toda farmar. Tadinha da Lidimila. Chegamos no escuridão. Ah, acho que vai ser lua cheia agora. Eu acho, né? Não vou lua cheia antes da barriguinha. Será que é o terrorista charqueão? Não, creme. Voltei no bagulho. Valeu, Laura. Desculpa não aparecer esse dia. Eu estava sem celular. Sem problema, M27. Caraca, eu sou seguidor aqui no Roblox. Estou no seu grupo. Obrigado, Waston, Michael. E aí, Laura? Manda contra mim, Oneid. Rápido o quê? Depois você vira. A gente vai caçar a Leviathan, né? Eu ia caçar a Leviathan, né? Pra até 1,5. Pra até 1,5. Eu vou caçar a Leviathan, até 1,5. Botou na Aulinha. E aí E aí o dole dole Guaraná dole dole e aquele aquele dole 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 macabro lá aquele dole Guaraná meio estranho cara pegou lá o dole deu um bolo assim quando convite Pony Love e fala o seu nome irmão Pony o Ismael o dole Guaraná de um bolo para o cara aí agora você tem que beber aí o cara aí bebeu aí tirou lá a tampinha que o bebê no dole agora e aí mano um cara chamado outro cara de aí deixa ele chamar doceiro o dole gosta de que é isso Laura sexo é que é isso sabia Fábio todo mundo gosta doceiro menos as pessoas mais novas desculpe não aparece esse dia só eu tava sem problema é só você gosta da hora e é realmente é me outra balonchia é pareceu a ilha da conchema da bichilenga aí é realmente é latim latim coração a Luana a Luana a Luana mata ele terror e eu eu gosto não não gosta porque você não sabe que é depois você vai saber é esse é minha ilha sabia é só já não sabe aqui ainda eu não sabia se vai mais velha que eu eu vou ver vídeo tchau é o meu antigo do cuida e sabe coisas ela 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 falou que vai que é que o do dole gosta de coisas eu não posso falar agora eu vou falar não as pessoas novas não podem saber essas coisas as mais velhas e a Laura com papo estranho ali um papo estranho falta falei não falei não falei não não só que o dole Guaraná que gosta do dole o dole na hora é o que eu tô falando é mesmo que ela não é que tá porque estava esquecendo de alguma deixa eu pegar 25 coisa aqui o pai do dole Guaraná lá eu tô gravando o catálogo tomando ele ele foi tudo assim ó Oi Davi eu sou criança eu sei sabe nada nesse caso eu não falei que você falei você que falou não foi o dole que você falou do dole é o que o dole é me estranha aquele dole pera live é de família e ela vai ficar fazendo aquele dole me estranha aquele dole né eu não sei pegar o minhas é só fazer isso aqui que eu tô fazendo não tá o teste para frente e eu vou pegar alguém aqui longe ó mas já viu aqueles vídeos do dole que tem no Instagram tem vídeo do dole no YouTube o cara e o cara tem um menino lá tomando o dole e o dole estão tudo todo lá e só depois da meia-noite aí pode é não vi que eu falei nada né quem falou que é Laura mas o dole leva pessoas para fazer e leva aí Laura que você viu aonde você tá vendo muita coisa Fábio porque esse dia você tá me ignorando Davi Lucas tô não Davi é porque é muita é muita mensagem Davi aí eu às vezes não vejo tudo então a vez que eu vou não poder assistir algumas lá vídeo certo ou não isso é sem problema o que eu pegar aqui essas coisas para o atrial eu não sei se você já fizeram que dá nada eu não sei nada não faz a vida olha eu não tava vendo eu só vi porque eu não sabia a atendimento e mesmo que dole é maluco dole é do mal eu posso jogar cara me passa a sua amizade por por favor em me pegar a âncora E aí 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 eu tô botando três da minha só Oi Yuri E aí 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 eu vou lá para quem diabo e oi de preso meu deus muda de assunto para eu queria raça v4 mas ainda tem que matar o rio catacuri e eu não vi tá bom eu sou seu fã obrigado elizabeth que não é quem eu vou deixar o pessoal lá no YouTube e eu vou lá para grande árvore no fim de vez que você manda convite o Luffy coração E aí E aí é só a árvore que se vim e aí e se você achar essa fruta aqui E aí ok mas eu pró-ha bairão e né né e aí é a dog é é oi é oi é oi é que o bicho oi é oi é oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí e a tomando rabo o espinho do giro e tudo corte E aí e o Fabio um cara disse que tá de anjo e natural espero eu venha fruta boa não vi nada veio ruim o trabalho mais a live tá aberta aqui no PC obrigado de paz me mano mandei mensagem no Instagram quando tu vê por favor e depois eu vejo só que eu não tô no Instagram agora vou ver com o celular e a minha câmera aí se eu sair o Lili por motivos secretos o Lili aconteceu Lili Fábio tava de castigo por motivos secretos o motivo secreto fala motiva aí é mais ou menos que você estava botando na escola e o motivo secreto ele e eu sei que o motivo secreto é isso eu não sei tipo a mãe não gosta que você se encontre com as pessoas Fábio para eu Lili fala para ele ele quer saber se eu não sei se eu não queria e não vai nem a coisa vai imaginar que tá querendo encontrar com uma pessoa na escola aí a diretora falou para sua mãe e sua mãe pegou ele e do castigo e foi que aconteceu eu me disse eu desce controlei a descontrolou na escola também pode contar conta aí aconteceu pode contar para nós o que aconteceu na escola briga na escola e fala para ele ele todo mundo seu fã Calabon Calabon o Calabon o menos mal que a brigando na escola do que ficar cantando com os meninos tá me irritando do lado e menino como é que eu como é que não tem coragem de irritar uma bela menina com você e aí eu mordi ele oi João Luiz e menino como é que esse menino tem coragem de morrer uma bela menina com você eu acho que eles são aí eu não sei lá pelo não E aí E aí o E aí E aí E aí e eu tenho a minha filha E aí E aí e eu tenho a gente já contar 3 2 1 lembra de última vez eu vi na live, eu lembro um tempinho já, um tempo que você não aparece ela foi embora qual seu nome? é o que? é tapioca? acho que eu tirei você de amizade é tapioca? meu amigo mandou convite o nick dele é Zé Dug Zé Dug manda ele me seguir no Roblox que eu adiciono ele ih, acabou o lanche vamos seguir no Roblox tá faltando gente não tem problema não dia 9 de março não, dia 9 de março, não é de março? ou outra viu, viu, depois você manda com o chame de novo viu ele que foi, se você for o tapioca que eu não lembrava quem era tapioca se era Ludmilla conta antiga se era Fábio, hoje eu sorteio de qual fruta? hoje ele sorteio só de bater o meta não vai bater o meta não mas domingo eu vou sortear domingo agora eu vou sortear talvez domingo agora vou sortear a fruta aí pra nós fruta permanente vou colocar aqui uma do chopp e aí ó e aí é boa gente tá servindo o servidor para ver tanto a minha e 9 de março foi meu aniversário o parabéns eu lembro se ele ali se você tava aqui na live ele tem saído não veio aqui na live não é de novo não foi estava aqui de 9 12 anos parabéns e parabéns de violência ali sim o valeu é ali sim e parabéns Alice e manda salve por favor e se tivesse aqui tinha dado parabéns para você no dia entrou aqui você me falou um dia não falou não não eu sabia não que nem sabe dela não e aí você de cachorro para jogos a eu sabia não lá me adiciona aí fábio gojo mas convite gojo mas tive que sair eu tava viajando a gente tá viajando falou foi lembra eu falei que ele falou mesmo né acho que eu falei para você não falei eu defini essa procedendo aí é porque tanta gente que fala que aniversário que eu ainda me esquecendo um cara tava morrendo de xingar aí eu acho que eu lembro agora o que você não foi não tô lembrado eu me faz um dia faz uma semana e eu vou não ter lembrado assim só que você não lembrei né agora é parabéns Alice de novo e então eu vou sentar o servidor tá bom eu vou sentar pedindo a gente sabe que vingança é um prato que come frio eu sabia sabia porque Laura vingas de que eu vingas de que lá eu vou estar servidor e eu não conheço vai falar nem até eu ver aí eu tô aceitado tá bom E aí o que falou do Bitcoin o Bitcoin hoje ele deu uma queda, mas deu uma subida oi, 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 Mila a vingança nunca é plena, matar uma e envenenar vai entrando, tropa a vingança é um prato que se come frio e o braço dos meninos também sei que o meu braço é menina mas tá um gosto ruim não Fábio aceita o meu pedido de amizade qual o nome é o M27? Luffy 68 cheguei aqui Luffy 68 aceitei Luffy 68 seu convite filatrial filatrial eu vou botar primeiro o Juan ele entrar né, claro estava salgado? então ele estava suado, ele estava sujo se estava salgado é porque ele estava sujo estava sujo hoje o Luiz, valeu Luiz se você tivesse me mordido você ia sentir doce porque eu sou doce porque ele me mordeu e me morde eles eu acho que o Fábio não gosta mas eu gosto Laurinha gosta de você porque não gosta de você só que eu falei para me morder tô brincando vai porque vai para o C2 vou um e-mail para o C2 o Davi não entra não peguei o filatrial um Davi um e-arlem dois ninguém atreveu outra eu não sei então eu tenho um e-arlem tchau então o meu Deus tá carente de atenção eu acho que o Fábio não gosta eu gosto assim Laurinha nem fofinha porque não eu gostei de você o meu Deus tá carinho de atenção então então porque tchau oi hoje Laura ou seja tá cheio também aqui e em vagas e doendo da parte aí E aí você tá cheio e hoje Laura tchau chat e calma aí a aula de Mila velho 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 dos nargas e por que ela aconteceu acertei velho dos nargas você E aí e eu só tenho um cara para fazer de algo e vai se libertar agora eu não consigo E aí E aí e aí E aí e poste E aí e a pessoa um ninja porque a lei sem ninja e já nem já disse qual o nome é o m22 o josep mas é educada sou nada para pessoa um ninja valeu paulo o af você já foi então eu vou lá com meu amigo zíper já que o fábio tá com as meninas aí que menina do chat não vai lá então com seu amigo zíper oi né que eu não tô falando demais eu falei demais com ninguém e eu falei o que eu falei o que eu falei o que eu falei o que eu falei demais aí com uma vim e ela ela vai ficar aí vai lá com as amigas aí pé e nada que você nada contra ele pode ir lá ver ele claro meu nome é miguel cacá que ciúme é esse é a lara com ciúme porque eu falei com que eu tô conversando com a lei de milha e com a Alice o Miguel seminal a linha e a lara é braço direita no jogo tudo sempre eu dou baixo para ela eu tô preso para ela e ela fica com ciúme porque eu conheci com alguém e aí deixa eu falar aqui no chat aqui rapidinho vai lá com você eu vou falar para ele pode ficar aquela hora aí ela falou que ele abandonou para ficar com vocês vocês e ela falar com ele já que é assim ó tá assim né que o fábio fica assim aí meu amorzão mas eu falo com a com a paredezinha eu falo com a paredezinha e com você é uma coisa que me trouxe para cá cara de milha cara de milha cara de milha castelo castelo e buscar castelo de milha o que é que é que tá tudo na live acho que aí já já gerou Laura eu acho que aí já gerou Laura e o catita aqui chora lá lá e de catito porque a galera ali sim é chiquitita a Laura ciumenta a gente uma vez de catita para Laura e falou em inglês não acho que exagero da Laura gente que é dito ela vai gerar ela tá girando eu falo eu falo eu falo a música com a Anicinha e que você também lá na casa com as meninas passando eu falo normal mas eu não sei o que é isso o que catita um cachorro é cachorro é Fábio aceita amizade que falam qual o nome Anderson E aí E aí E aí a imagem é feito lá eu não tô falando que tá falando de você lá quem tá falando de você cachorro 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 Laura Fábio quando eu tiver 18 anos eu vou comprar fruta perna permanente no shopping mas pode comprar agora também o M27 eu vendi uns bitcoins agora eu vou comprar um processado novo um Bitcoin que eu tinha aí eu vendi um Bitcoin na alta eu tinha 800reais o Bitcoin aí do nada ele subiu para dois mil reais eu fui lá e vendi agora eu vou comprar um passado novo foi do nada ele aí subiu para dois mil aí eu vendi em 2000 aí agora desceu para mim para para 1900 aí eu vim de vim na alta se eu quiser vender e se eu quiser trocar né eu ganho ó se eu pegar o dinheiro que eu tenho lá tá na bilancia né eu pegar o meu dinheiro em real que tá na bilancia e trocar para o robux ou você por Bitcoin eu ganho mais Bitcoin só que tá em baixa eu só ganho eu só eu só ganho dinheiro se ele se ele subir e se ele cair demais eu perco então então eu tinha que conhecer eu tinha que comprar um um papo de trocar por Bitcoin e para subir aí eu ganhar mais ainda porque eu ganhei porque se eu trocar eu ganho só que eu vou trocar não porque eu tô precisando ganhar dinheiro para comprar o processador e agora não vamos lá novamente a Laura a nossa cara no momento agora Laura lá lá embaixo zoeira nem irmão tem eu tenho eu vou chamar br me aceita qual é o nome hoje eu vou me meter não viu apenas está jogando no joguinho porque para não sair com olhada nessa história eu tenho que ir para subir não eu tenho que se eu trocar agora ó tá lá tá marcando 45 alguma coisa assim né tá de número 45 aí desceu tá em real né só preciso trocar agora tá marcando 47 subiu a quantidade de Bitcoin que eu que eu tenho se eu troco se eu pegar de volta só que se eu comprar de volta e se eu descer eu perco aí eu tenho que comprar de volta e subir né eu ganho e é tipo esses três de semana de três tem que ficar trocando e comprando trocando comprando trocando eu só ganhar dinheiro só que eu faço não vai que eu perco e vai que ele só cai 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 eu tô no caneta agora você cai 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 muito eu compro entendeu aí eu compro eu vou lá e compro Bitcoin aí para subir 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 eu ganho mais ainda é assim que é que funciona o meu sovaco fede muito forte porque eu não ia lá no lista para mim isso eu sou alérgica a desodorante o meu sovaco por quê ou se existe isso eu tô uma banho aqui no cheiro aqui no que não fez um que não cheira forte não o pessoal é de cada é de cada vez durante mas não era de sabonete é coisa com sabonete mas tem perfumes que a gente alérgico e não usa álcool não usa um cara de perfume ou ele e vai para como que você pode usar caso você seja alérgica mas não é perfume que deixe cheirosa é você tomar banho se tá bem assim mas quer você vai fazer não vale acho que ela esquece também rapaz sabe se não não olha amor banho sim não eu falei não tô fazendo banho falando que para você não cheirar mal é só tomar banho não precisa durante o mesmo passo para comer mas também não tô fazendo não porque porque eu sempre tomo banho lá vou lavar os braços aqui e subaca sempre um sabonete é que só vai mexeroso e aí não vai fazer nunca é mas se a pessoa eu não sei não mas se pode usar alguns perfumes caso você queira né que não é te alérgico porque eu e porque aqui barril só que eu não vou eu não vou trocar outros não eu não vou pegar de volta não que eu amanhã vou lá comprar um passado novo com esse dinheiro só que eu tenho que pegar essa manhã eu vou poder pegar amanhã manda convite para mim viu a ct miguel e é que eu peço dinheiro eu vou comprar um pensador novo pensador placa-mãe e procurador placa-mãe e duas memórias de 28 gigas eu comprei 16 mas duas memórias de 8 é mais rápida aí aí eu comprei internet que é mais barato só que usar mais barato mas é mais de uma semana para chegar e se eu comprar ali na loja ali que tem que vende é eu pago três a mais mas pega na mesma hora eu prefiro pegar logo na loja ali e pronto ainda mais lá na pichau eles eles foram que para sair esse preço de mil e seiscentos eu tenho que pagar no pix eu vou lá sei lá ele vai pagar no pix a vista assim e depois eu cancelo eles me quebrar oi fábio em fábio você sabe é isso não mandar ele não não saiu do jogo foi eu lhe milan e é bom e não achasse porque lá eu já o e assim ela acima da cimenta e e aí eu não posso nem falar aí com ninguém e falar aí com a galera em pedra lá em e aí o lugar me declaro né e morreu de milha por ter um jato e como assim Eu vou juntar dinheiro para comprar um PC já montado. Eu só vou comprar o... Eu só vou comprar o... Como já tem o tudo aqui, né? Já tem o tudo aqui. Só falta o quê? A placa-mãe, pensador e duas memórias. O resto já tem o tudo. Aí... Eu dei bem, né? Porque o Bitcoin, né? Ele subiu muito. Ele deu uma alta muito grande, muito rápido. Eu me dei bem, que eu tinha 800 reais de Bitcoin. E um pouquinho Bitcoin, né? É só umas frações de Bitcoins. Que tava dando 800 reais. Aí, do nada, ele subiu pra 2000. Aí, eu vendei bem. Falei, vendi. Na Binance. Aí, eu vendei bem. Agora, eu posso comprar o processador. Ô, Laura! Só sentar aí, Laura. E perguntar o negócio, Laura. Falar um negócio pra você, Laura. Tenho um bom dia. Tenho um bom dia. Bom dia, Alice. Tchau, Fábio. Vai, Alice. Mas foi obrigado por vir, Alice. Aparece mais. Ô, Alice. Eu ainda não fiz aquele que você falou do café. Ainda não fiz o meu café. Eu fiz café com leite. Quente. Sou amigo, ninguém, amiga. Só do miojo supremo. Sou amiga de ninguém. Sou amiga só do meu miojo supremo. Ah, minha amiga não, Ludmilla. Laura Barbosa. Fala, Laura. Ah, Laura. Eu ia falar que vou voltar. Aparecer sim. Apareça. É, eu não me dei bem agora. Vou poder comprar o processador amanhã. Eu só comprei ontem porque quando eu tirar o dinheiro, né? Quando eu saquei o dinheiro, o telefone, ele deu um chuchu, né? Ele tá funcionando sem o 9. Aí, depois, eu tive que renovar a contrata do telefone. E agora, eu tenho que colocar o 9 em tudo. Aí, antes, lá na Binance, eu tava sem o 9. Aí, eu tive que colocar o 9. Aí, pra trocar o número, eu tenho que esperar 48 horas para sacar o dinheiro. Aí, quando eu troquei o número de novo, botei só o 9, né? Adicionei o 9. Aí, eu tive que esperar 48 horas. Aí, só amanhã, a partir das 2 horas da tarde, que eu posso sacar o dinheiro. Pra mim, comprar a placa. E botar ontem, só que deu de problema no telefone. Aí, eu aproveitei ontem e fui lá olhar na loja, pra ver se valer a pena. Aí, valia a pena comprar um Aiden 5600. Duas memórias e uma placa-mãe. Só tô brincando. Achei que a minha amiga, do meu ojinho. Oi, Fernando, manda convite, Fernando. Oi, Elizabeth. Fala devagar, não tô dando para entender nada. Foi mal ou mais um falso sim enxade e enxate? Laura, não tem a meta ali, Laura, que você fica falando? A meta agora, como eu vou comprar já o processador, a meta vai ser do óculos. Vou botar óculos novo. Óculos novo. Eu vou botar o coletivo na meta ali. Do pix. Não é, Laura? Você fala assim, chade, kkkkk. Eu falo rápido. Sou... Sou sua amiga sim. Sou, tô brincando. Ela tava aqui chorando já. Achei que ela ia admirar na minha amiga. Tava chorando aqui, ó. Ela admirou na minha amiga, do meu ojinho. A Ludmilla, do meu ojinho, não é minha amiguinha. Você entendeu, Laura? Você e a Luiza ficam falando que eu fico trocando toda hora ali o negócio? Agora eu vou trocar. Agora eu vou... É minha amiga. É sua amiga. Laura, amiga. Laura, a Ludmilla e a Alice. E você, Laura? Minha super amiga. São minhas amigas. Você é a super amiga. Eu conheço você mais tempo. Obrigado, João Luiz. A Laura já conhece há dois anos. Ainda não, Laura. Se eu não me engano, o Levi só aparece a partir de 5 mil metros. Não, não, Prezin. Ele aparece... Abriu a parte 6. Escureceu e já pega. Tem uns fases lá que eu postei. Assim que eu entro na... Assim que eu entro na... Ixi, bateu aqui. Assim que eu entro na parte level 6, já aparece o Levi. Tá na mesma hora. Tem uns fases que eu postei e aconteceu isso. Olha lá os fases lá pra você ver. Ele é o namorado da Anny. Aliás, os vídeos dele é muito bom. Obrigado, Ludmilla, por meus vídeos. E aí tem um vídeo lá, Ludmilla, que eu postei onde eu encontro a ilha em menos de... Na parte escura. Não sei não, Laura. Não sei não, Laura. Não sei não, Laura. É o povo que fala. Achando aí. Não sei não, Laura. Eu vou sair daqui e vou mostrar depois eu volto. Certo? Aqui vai real. Ah, você tem um convívio de amizade. Eu sou o Thiagozinho. Já mandou o Thiagozinho convívio de amizade? Vou lá ver, peraí. Thiagozinho. Acertei, Thiagozinho. Não sei porque a Laura fica com ciúme nessas coisas. Sendo que a Laura eu conheço há dois anos. É minha super amiga. Tudo, tudo. A Laura é 100% a Laura, Laura. Eu conheci você há um tempo. Você é minha super amiga ou não? Oi Alice Igor, a Gabriele. Você é minha super amiga, Laura? Minha super melhor amiga. Sou Fábio e voltei. Ou Alice é? A Gabriele. Alice é a Gabriele. São 1 e 9? Aqui é uma hora em ponto. 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 Mas um falsa de linchade. Fábio tem vendo aí? Tem um tempo. Mas lembrando. Quando eu só posso dar quando eu tenho um sobrando. Mas caso você queira uma fruta minha, eu só dou se você me seguir no Roblox. Então a primeira coisa que tem que fazer para pedir uma fruta é me seguir no Roblox. Depois, quando eu tiver... Quando eu tiver sobrando, eu posso até dar. Mas a primeira coisa que eu faço é me seguir. e sempre ficar vindo na live. Eu vou colocar ali a nova meta. 600 reais para o óculos. Esse óculos aqui está embaçado já. Já está ruim troca o meu óculos. Só quando eu tenho dois anos de óculos. Dois anos de óculos. Tem que trocar, né? Tem que trocar cada um ano, né? Já tem dois. Mas... Estou desatando para escrever. Não desatando para não. Não desatando para não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu não vou parar para não. Obrigado, Ludmilla. Estou desescrevendo. Estou desescrevendo. Claro, quem mandou o convite foi quem? Para me aceitar. Vou ativar a notificação aqui. Obrigado, Alice. Gabriela. Isso não é Alice mesmo, né? Vou ver o nome dessa mãe, sua irmã. Às vezes o cara fica com o nome de Alice, mas é... É outro nome. É o tipo da mãe. É... João Luiz Geral sem carro. Obrigado, João Luiz. Ih, tem um shark. Falta quantas tropas? Falta... 4.247. 4.247 inscritos. Não é isso? 4.247. 4.247. 4.247. Perfeito, tem pessoas mesmo rica aparecidas. Toma, talvez amanhã eu completar live de manhã. 10. Talvez... Talvez eu faça live a tarde também, também. 11. 4.247. 4.248. 10. Na noite. 6. A noite da noite só, porque estou com ansiedade aqui que eu quero que amanheça logo. Deixa eu tirar um Shark, hein? ViByD. O que vocês estão fazendo? Eu morrei, dois teus Shark Ai, me seguiram Eu morri Eu morri Eu morri Eu quase morri Eu vou matar um separado É o que eu falei Se eu ver que tem dois, eu não morro não Agora se eu não reparar que tem dois, eu morro Não, os caras estão trazendo pra cá, tropa Vocês estão batendo um terrorjaga aqui Os caras estão trazendo pra nós O chupa-chupa não pega não O chupa-chupa não pega não Aí um morreu Matamos dois Matamos dois Ai, quase que morri pros Terro Shark 2 Eita, coloquei todas as indicações Eita, Ivanilda, Fernando Mãe convida pra mim, Fernando Fernando, Fernando, Fernando Acertei, Fernando Acertei, Fernando Você queria muito uma Venom Agora não tem um pra dar não Quase Vamos, gente, se inscreve, ajuda Fábio, eu fiz a promessa de que ele sim Não pegar sem K Esse meu instalar Roblox Obrigado, Ludmilla Não precisa fazer promessa não Mas pega Alice corre Oi, eu acho melhor você desinstalar mesmo Por que, Laura? Lá no seu vento Tadinha da Ludmilla Tô guitarra Eu sanguíneo Fábio Obrigado, Ludmilla Obrigado, Ludmilla Eita, tá quase Eu não sei porque a Laura não tá conseguindo A Ludmilla Deixa eu falar uma coisa aqui Deixa eu falar porque a Ludmilla não quer que fale, né, Ludmilla A Ludmilla, Laura, você gosta de mim como amigo É mais fácil ela gostar de você Só que você me entende Né, Ludmilla? Agora sim, vai ver sim Obrigado, Ludmilla Não tem gosto dela, Ludmilla não, Laura? É mais fácil ela gostar de você, Laura, do que de mim Né, Laura? Né, Ludmilla Pode falar, Ludmilla Pode falar, Ludmilla Não vou falar não Eu posso falar isso Quem não gosta de mim, fala logo para de ficar me enganando É Bora, tropa, a casa do pessoal da coisa E aí 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 eu tô indo é porque eu meio primeiro depois falo a verdade verdade Lara agora e depois disso até sair eu não quero ficar levando para tá ligando não sai não ele me lança não lembra Fábio tem dez pessoas não serve mais seis no barco é tá com os caras não sei o que tá fazendo não e vocês falaram se eu achar o Leviatão não vai para ninguém eu tô vendo cara ali se eu achar o Leviatão espera não só vou invocar de vez o forçado caminho tá livre sai na hora de milagre a hora de brigar com as pessoas é até mais fácil ela gostar de você do que de mim lá não é que você me entende E aí o e-mail de se uncia e agora eu vou ter que ir mais tarde Fábio tem mais tarde presinho E aí E aí E aí E aí e ele tá fazendo a pessoa da live no ciúme tem necessidade agora vou ter que ir mais tarde de certo paísinho E aí ela admira saudade que ela ficou triste e ela achou que você era amiga dela o meu viu Laura admira que você amiga dela e saiu da live com vergonha é triste e aquele dia até jogo com você jogou eu vou ser a Laura e ela é você a luz e ela E aí E aí E aí E aí E aí E aí sai porque ela ficou triste porque você ficou brigando com ela ela acha que eu quero ser amiga dela e ela ficou triste porque você viu com ela e ela achava que essa amiga dela você jogou com ela free fire e eu vou ser ela e ela tá sem carro só que ela não tem carro jogou eu tu só fica aí dando atenção para ele e para ela para você para ele para e eu não conversei com você respondi não respondi para ela não respondi para mim da palestra e para os carinha aí para o playzinho todo mundo que fala comigo respondo e mais para você né você fala comigo E aí o rapaz que eu peguei um café o café com o barco tá andando nesse tipo não dá para pessoas E aí E aí E aí Batendo a pedra eu estou triste agora estou que a Laura fez as pessoas saem da Live com ciúme e necessidade E aí eu estou carente do meu amor quem disse que a separação não faz um homem chorar o medo da solidão eu estou carente do seu amor você tá bloqueado ou raiva vai que galho qual seu nome todo é você é o que mata não você nem você não te bloquei porque se ele tá para outra agora e tá bloqueado a sua mãe agora mas eu vou que a você amanhã o meio de desbloqueio E aí e aí e aí e aí e aí e aí e vai aparecer aqui agora você falou ontem aqui eu desbloquear amanhã e aí e aí E aí e eu vou sair daqui a repostar o pódio Jorge a nova meta agora trabalhei para comprar um óculos novo a gente mudar o pics E aí eu estou carente eu estou querendo tipo seu amor e até eu vou sair porque vai sair e achamos pode colocar para quem não está aqui tomando caneco aí o carro para o carro vou ver meu vídeo vou ver o meu vídeo que vídeo na hora você sabe porque lá eu fiz com você agora e aí e aí e aí é o que é que eu tenho que ver com ele rios e aí eu 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 Não quero mais ficar aqui não. Por que não, mano? Você não gosta mais de mim? Você desgostou de mim? Você é a minha melhor amiga que fica... Acontece mais de dois anos. Eu sempre dou presentes. Você está sendo iludido? Por que, Laura? Está não. Oi, mamadão. Saudade de mim? Obrigado. Fiz a saudade também. Estava fazendo o que ontem. Fazer o que ontem? Sumiu. Eu tinha que dormir. A alimentar foi mesmo. A alimentar foi mesmo. Eu chorei muito a noite. Por que eu chorei a noite? Olha lá, Laura, com ciúme de todo mundo da live. Da Ludmilla, da Alice, de você. Eu fiquei com saudade, hein? Não sei não, ó. É porque ontem eu saí, né? Aí eu mandei mensagem se você estava no aniversário. Eu peguei e fui... Aí eu peguei e fui pro... Aí fui dormir. Eu estava cansadão. Eu fiquei mais de uma hora em pé. Além de andar na rua lá. Andei na rua por causa lá procurando umas pés de computador. Agora não. Oi? Eu gosto, mas não quero comer agora não. Eu estou bem. Aí eu fiquei cansado, né? Aí eu cheguei da rua e fiquei andando, 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 andando. Aí quando eu cheguei estava já... Aí quando eu cheguei já era umas sete horas, oito horas, não sei o que era. Aí eu tomei banho. Aí eu fiquei uma horinha lá, mandei mensagem. Aí... Aí eu peguei e dormi. Acordei lá pra uma hora da manhã, sei lá. E você, tá bem? Tá bem agora? Já passou a tristeza? Oi Laura! MGS. Que é isso MGS? Mano, eu sou usuário de Dog. Eu preciso que falasse outra coisa. Eu preciso que você falasse outra coisa. Parabéns, ô João Luiz. Ô João Luiz o quê? Quero ser amigo, quero ser seu amigo. Muito tempo, João Luiz. Parabéns, DT Alves. Ah, a mensagem... Mandou a mensagem pra mim foi... Tudo bom. Te amo também, mozão. Eu tava com saudade também, só que eu tava na rua e não podia mandar mensagem. O que mandou pra ela? Ahn? Ahn? Mandei no Roblox. Para, Priquito! Ai, Priquito! Que com saudade não, Laurinha. Ai, Priquito! Ai, Priquito! Ai, meus ouvidos. Não tem 2 graus que tá pra lá. Que com saudade não. Se não Laura, se você é minha melhor amiga Laura, eu fico com raiva de qualquer coisa. Se não, eu não vou querer mais ser seu amigo. Fiquei com raiva de todo mundo. Eu dormi bem, mas fiquei sonhando com... É que como fui ontem lá ver o computador, fiquei sonhando a noite toda com as peças de computador que eu comprar. Porque fiquei com ansiedade. A ansiedade é o que a gente quer comprar as coisas. Fiquei com ansiedade. Fiquei com ansiedade. Eu sei até porque você não quer ser mais uma amiga, precisa falar. Por que Laura? Eu quero ser seu amigo, claro que eu quero. Sendo que eu falei que não queria, eu falei que você fica brigando com os outros sem necessidade. Há 10 anos atrás o Bitcoin valia 0,1. E agora vale quanto? Foi a primeira vez que eu comecei a ver Bitcoin. Cinco anos atrás. Cinco anos, estava valendo... Eu acho, eu não lembro direito que foi cinco anos atrás. Mas o Bitcoin estava valendo... O Bitcoin estava valendo uns mil reais e novecentos. Aí eu falei que era bom para ele comprar, né? Ele não ia comprar nada não. Se ele tivesse... Comprado o Bitcoin, hoje teria mais de 300 mil reais. Tinha gastado mil. Aí vamos subir, né? Tive uma vez que chegou 10 mil. Eu falei, compra um Bitcoin e dá 10 mil. Dava para comprar, né? Aí eu não ia comprar nada não. Aí depois agora estou tomando canela. Agora está valendo o Bitcoin, valendo 300 mil. Eu não comprei quando tinha dinheiro na época. Não estava sem dinheiro nenhum. Mas ele tinha dinheiro. Eu estava aqui com... Eu fiquei juntando, né? Esses cinco anos eu juntei... Juntei alguns fragmentos do Bitcoin, né? Que ontem chegou bem alto, né? Chegou em 300 mil e eu consegui vender por 2 mil. 2 mil reais. Aí eu vou lá com esses 2 mil que eu vendi. E vou comprar a placa de vídeo. Mas vídeo não. Comprar um processador novo. Mais moderno. Porque esse aqui é tudo antigo. Esse aqui é tudo DR3. Vou comprar agora DR4. E já tem DR5, né? Só que é mais caro, né? É mais caro, né? O que é mais caro? E aí... Aí... Tipo... Acho que mês passado eu estava valendo 800 reais o que eu tinha aqui. 800 só. Aí do nada... Fábio... Fui almoçar. Fui almoçar. Fui almoçar, Ludmilla. Olha! Agora está com barra cheia. Fui almoçar. Fui almoçar. Não sou miojo, não! Não sou miojo, não! Parece que... Com saudade. Eu penso mais em você. É todo mundo que pensa na sua saudade. Eu também. Agora eu vou fazer o Trage, Solcia 2 e giro o Perman, Fabio Meia ajuda o Trial. Ajuda o Trial, vai ter que entrar no servidor. Mas se a Luxei já for agora, eu só vou Trial amanhã agora. A minha melhor amiga Laura fica com ciúme de todo mundo. Ela tá com medo de perder o cargo dela de melhor amiga. Não perde não, Laura. Você conhece você muito tempo. Você é muita amiga. Você não perde o seu cargo não. Ontem eu fumei marca-texto? Como assim fumei marca-texto? Como assim? Como é que você fumei marca-texto? Você tá com fogo no marca-texto? Cuidado aí, vai estar mal aí no plástico queimando. Comprei bestilha para eu merendar porque depois do almoço tem a merenda. Comprei o que vai merendar. Comprei o que vai merendar hoje, Laura. Comprei o que vai merendar hoje, Laura. É merenda. Aqui é merenda que é laranja, não é? Laranja, não é? Eu já perdi o trabalho no game. Eu vou falar também mais nada. Ok. Vai falar, Laura. Mas tem que conversar normal. Não pode brigar comigo. Não segue brigando com as pessoas. De mentira? Mas como assim? Eu não entendi isso. De mentira? Como é que fumei de mentira? Daí eu fumei uma borracha arco-íris e agora eu tenho alergia a... Não vou nem falar isso aí. Não vou ler isso não. Aí o povo entende errado. A Laurinha é minha super amiga. A Laurinha. A Luísa. A Laura no primeiro lugar dá para a Luísa. E depois vem as outras pessoas, né? Que eu vou falar pra ninguém não dar mais coisa, né? Depois faz um tempão que ele conhece as duas, mas aí fica aí. Com raiva de mim. Não fica com raiva de mim. É, mas eu nem vou falar, mano. Não vou falar tudo errado. Porque vaiIR dia. A turma não descrepa. Também morreu. Tinha com 3x4. Erg pertama. É 54. Adelainekah. Imagina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu comprei besteira para comer e cabeça também já tem sei quem é o Fábio é Fábio veio você prometeu que ia me desbloquear ontem foi já tem sei quem é não falar do que o que eu falo meu irmão me tranquilo quartinho porque eu virei o unicórnio unicórnio voei no arco-íris e no final tinha um tesouro sabe o que era era um gnome o verde e era mais boazes mais boazes acolhidas eu achei que você achava que é de ouro o que ficou na cabeça que ele imaginava essas coisas tudo o melhor do que três de ter não trabalho e a palavra já dei um cara de coisa palavra presente de frutas a gente ficou aí com raiva de mim e daí você montou em cima de mim você tem um cavalo né a unicórnio eu vou ter um unicórnio não e aí eu sei que me inventou aí eu tenho as costas Oi e eu fiquei de cabeça de baixo como assim não entendi nada agora e você já vai ser que você ficou de um futuro ano ocorrendo o que fica provocando eu mas eu fico fazendo o que não e a minha própria não que vai na fim você quer ver fica a cabeça para baixo enfim depois eu quero saber como é que esse cara trabalha aí não entendi nada não mas não vai como eu só imagino um jeito de cabeça para baixo mas não vou falar não eu só tô imaginando um jeito aqui de cabeça para baixo mas não vou falar e talvez depois eu falo E aí então a drago a drago é a fruta mais rara do jogo a drago é a fruta mais rara do jogo você não consegue 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 encontrar ela com mais nada só consegue entrar lá no no jogo se a pessoa tiver ela e não tem Deus não tem Deus entendeu Coloca uma aba no seu servidor do discord para treinar para bebê troca-fruta entendeu já tem lá não troca-fruta e era mais dois para uma história é uma boa essa aí essa história assim agora eu fico imaginando aqui se contando imaginando só que tem coisa que imagina outra coisa assim que não pode falar hoje o Paulo é que eu acho que você falar com ele imagina outra coisa que não pode falar agora bom então tu pode me dar o que não traz em prova primeiramente para me dar uma fruta para bem ela tem que me seguir no roblox outra coisa tem que ficar vendo sempre na live aí para para merecer você ganhar alguma coisa agora se o cara vem e a pede coisa não eu fiquei cabeça para baixo eu virei humana de novo depois a irmã de novo dá para escrever o que a historinha né E aí e esse cara já tem coração olha ninguém tem coração aqui ó e sorte dele nem o Lucas nem o e aí e aí e aí e aí e é isso brigado de olhos mas já não assim tá tem 20 na live e é como que eu entre um servidor vai trazer do próprio me segue no roblox ou me segue hoje pelo link não entre pelo link ou eu comecei com um amigo indo para os servidores daí eu tá você tava no arco-íris depois você saiu em cima de eu tava grudada que nem aqueles jogos de GTA que o cara fica grudada assim né faz um cara de coisa assim não sai de jeito nenhum né sabe fica em cima assim aí fica mais para baixo e aquela durão assim não tá de cima assim ó e a nós escorregou no arco-íris e foi para uma ilha eu queria sair a ilha deserta e deserta E aí E aí E aí E aí E aí e a lua chega aqui material E aí eu não sei que vai criar outra para mim e como não tem ninguém da fila da trial aqui eu nem vou para tirar eu vou conseguir eu não vou seguir troca aí ele vai até nossa mãe meu coração já tem aqui em 97 o ouro tão três salas três ouro o material e já sabe alguém eu tô de anjo é uma bananeira mas que é grande uma bananeira e de bananeira eu vou falar Laurinha minha querida fala eu vou mandar um pedido amizade você aceita Luciano de dar cara de aula E aí E aí eu falei não gosto de bananeira mais gosto de banana e eu não sei pegou uma uma folha de bananeira e eu perguntou se eu queria fumar uma banana que isso de bananeira que é isso e isso é o que é um sonho e se inventou tudo isso na hora o Fábio vou jogar valeu e João Paulo pode jogar o negócio de banana e a história a nossa nossa história da boa e eu vou mandar pedir amizade aí você aceita certo Luciano eu vou mandar meu nome eu vou voltei o mexilito gostoso você gosto câncer xilito que está aqui mesmo Cuidado que ele faz essas coisas aí Ah não e não pode acontecer né mas é mais vai que né e esse Fabrizeira tudo bem com sabe assistir a série chamada Hobbes nem hotel chorei quando o meu personagem favorito morreu aí ele nasceu no seu e aí ele renasceu não se eu não chorei tanto mais tanto que quase acordei minha mãe é boa é só porque essa aí é série de filme série de coisa ou que o Fábio gosta de banana gosta não Laura e a história ali que a Anísia tá cantando de banana e para uma coisa e aí depois nós fez um socorro no chão e o helicóptero viu em sabor nós de uma história eu não queria mais que ele já foi eles para a pedido da na liga Zeta mas na liga Zeta não precisava de socorro mas não e você para ela não eu não sei para ela não Laura Matheus E aí 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 e ele foi para o céu e uma série é Fábio Valevice também agora me lendo acabei de arranjar e eu já mandei o meu nick e cada fala a dafa o cadafa a Mateus aceitei a da fata e tem a ser uma turca da foto mas alguém eu achei que a cabeça e achar o Leviatã agora tá amanhã é uma série onde você vai para o inferno e Adão vai é uma série onde eles estão no inferno e aí o Adão vai todo ano para matar a população então meu personagem favorita é que fica para matar Adão só que Adão só deu uma na cara dele como fez bondade como assim o Adão é o vilão é eu vou fazer rádio agora o Adão é o vilão da história da série E aí E aí e não vai se comentar pelo link me manda com o vídeo de amizade que eu aceito aí sendo para os servidores E aí E aí E aí E aí E aí eu cansei de escrever mas gostei da história eu encontro bateu né deixa eu deixar de novo o resto e ela tá flotando a gente já sentei Matheus e o recorto bateu na nuvem era uma nuvem falsa de pedra como assim fazer ela é a luz do ano que se cansei de escrever não vai ter mais vamos falar que você escreve com a história não sei mais a escritora eu vou falar mais nada para aí cadê a rádio cadê vai falar mais nada que não pode contar a vontade lá você pode se quer conversar comigo se você não quer falar nada e você vai dar chat da aula não serve vou não tá bom vou para o segundo dia vou fazer rádio lá E aí 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 e não credo que o que é do que não quer ser escritor não tem que ser o que não E aí Eu nunca consegui ganhar um trial, Fernanda. E aquela bolachinha. Eu vou fazer rádio agora. Fazer rádio, tá bom? Fazer rádio. Fazer rádio. Ah, tá bem. E vai ser estado de boas. Vou tirar uma fruta. Oi, Gabriel. Fábio, eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Eu não falava dele. Aliás, eu não sou principal. Eu tinha o Lucre. E Lucre é muito engraçado. Aliás, você fala isso. Não, você fala engraçado. Você gosta dele? Ah, eu gosto do Lucre. E não do Deus. Não de Deus. Cuidado. Só não vou entrar por causa da preguiça. Se não fosse preguiça entrava. Ah, que tá preguiçinha. Ok, mozão. Ah, ok. Nada. É a cara que eu tô na história ali. Quê tá love? Alguém que a love? Alguém que a love? Eu tô seguindo Roblox quem quiser. Hoje, Pabio atravessou a parede. Ela atravessa? Não sabia não. Eu tô seguindo agora. Alguém que a love tem que tá seguindo Roblox e um servidor. É a love. Quer você? Oxi, eu falo que eu tô nessa parede. Eu tenho um filme que eu tirei um bocado. Foi naquele filme Segundo de Intenções. Não sei se foi o 2 ou se foi o 1. Tentar a música no final. Que é a Laura, a love? Que é a Laurinha? A love? Love you. Ai, mordi a boca aqui. A palavra é até 2 e meia. Quer a Laurinha? A love? Oi, Fábio. O Fábio coloca a população. Tem que tem muito na loja. E... Caraca, parede que o Fábio descobriu a passagem de baixo. Abaixo da ponte que estão com todos que eu descobri primeiro ficar de boa. Ignore se você... Outro pelado. Eu não sabia não. Eu não sabia de onde um dia desse aí. E ali atravessava não sabia não. Fábio, é sério que você tava de dor de cabeça. Eu tava ontem, tá? Porque eu saí pra ir pra rua. Mas de cabeça. Tá dormindo e passou. Entre, entra, pô. O que foi, Muzão? A gente é logo, tá? Vou guardar, viu? Eu vou guardar logo. A gente é logo, tá me seguindo o Roblox. A gente é logo, vem e fala rápido aí. Ó, eu vou pegar um café de volta. Vão sair daqui a pouco. Vou pegar um café de volta. Eita, eu tô até 12 mil. Oi, Muzão, fala. Vou guardar logo, ninguém quer. Ah, dá pra Laura, ela entrou. Vou dar meu amor pra... A... A... A Laura. Vou dar meu amor pra Laura. Ah, eu dei meu amor pra Laura, a fruta. Foi gostoso. Oi, minha gostosa. Você é gostosa mesmo? Foi gostosa. Olha, eu dei meu amor pra Laura. Eu dei meu amor pra Laura. Não vai falar que no jogo, amor, vai que ele tem uma coisa. Você que é, você é gostosa. Muito, 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 muito. Isso, e eu sou garanto. Nota 10, você. Nota 1000. De gostosura. Você é nota mesmo de gostosura. Vou não fazer raio, rapaz. Ah, eu fui abrir a garrafa, falei isso do meu irmão. Não sei que é mais bebê. Não sei nada. É... Fábio, mostra sua espada. Eu não. Ah, tá. Me mostra sua espada, que isso? Ah, só essa aqui, né? Será que é a minha espada? Só pra entrar na tempulação, tem que vir mais na live, borracha. Quando você vir, é muito na live. Vontade era de colocar minhas mãos na mão daquele... Vou matar ele. Furo, furo, furo. Furo, furo, furo. Já se afaga. Fica, 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 fica. Vem, amor. Bro... Ah, isso, kkkk. Hein, o filme que assiste você já viu, ele assistiu, filme, segundo as intenções? É... É, 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 eu chorei por causa daquele filme. Segundo as intenções, tem um e dois, acho que foi no um. Tente a música no final. Essa música. eu vou ver aqui mas que é as que é do de verbi a música de verbi e aqui é a música do verde verbi a de verbi agora assistindo a música a banda já viu um clipe que um cara fica andando assim andando aí e batendo peça das pessoas é um cara alto assim branco doido com jaqueta preta já viu aqui ó me chama de gostoso para mim eu gosto eu não e o pessoal não entrou não oi 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 que foi o cara o cara que foi nausea grey de gostoso ó o meu gosto ele gostou de não vou em todas as ela isso às eu sei mas tem que mais tá bom E aí E aí é que demais aí do lado da minha cara o Fábio me desbane do século amor já tô com saudade de fazer raio de ninguém já serve por me ajuda prometo que eu vou mais que essa volta não serve essa manhã para se aprender castigo se você vai querer matá-lo de Mila aí vai matar ela foi vai dar risada e depois vai vai sim vai embora e depois tiver essa música coloca aí cinco intenções e coloca o final parte final que vai ver e essa musiquinha no YouTube segunda intenção é espaço em final do filme até música tocando é a mais pregando quando o cara morreu e no final lá o filme e esses dias tava vendo um filme de terror onde o povo só podia usar venda e tirar na rua o vento preto deixava as pessoas doidas e fazer homicídio e é tirar uma tirar na rua e onde o povo só podia usar vendas a esse qual é é Bid né Bid é com aquela santa burra que tem dois né tem um e o dois o dois acho que assistiu dois já assistiu dois é Bid é que é Bid não é bom não sei o que mata quem gente as pessoas que olham para eles e as pessoas algumas pessoas contra controlar só que ela é algumas pessoas conseguiu ver mas consegui controlar e não matava as pessoas até ajudou os outros não é Bid box é Bid box tô tentando pegar é Bid box é caixa de caixa de pássaro é esse mesmo caixa de pássaro no filme Bid box é você vamos ver lá no YouTube é cinco intenções é bom se eu me assisti o filme primeiro assisti o filme cinco intenções para você você gosta o segundo intenções o que eu gostei né vai que eu não gosto eu tenho que vir mais galera no quatro anos tem para assistir a live do Fábio não pode entrar na tripulação é da que nem sempre na tripulação eu não tô para assistir filme esse ano porque não tem o que é que esse filme e eu já assisti desde o início tá rolando uma coisa ou vontade de falar a verdade que verdade E aí E aí e eu vou olhar e só se você tiver junto a minha ajuda ela vai sentir também E aí e a mesma me adiciona me da magma dor não sabe não que eu dou e até agora só se eu não tenho que assistir dois aí do Bid box acho eu tô já assistir aí não sei trocar o nome eu assisti o filme chamado Segundo as intenções é bom eu chorei no filme que lá eu nunca mais tipo eu vou baixar mais e aí rapazão que assistir mas são mais o Brasil é junto é vai ser isso aí também eu falava vai ter vai falar que é mentira e é o que eu não sei o que é e vamos falar se é mentira verdade se não sei o que é e aí e aí e aí e aí e e e a senhora de para para você me dar a magma por isso para beber deixa entrar Vai entrar, trotei em vaga no servidor. Lembrando, só vou dar 2 e meia, foi só 5 raids aqui só, foi só 5 raids, aqui é a primeira raid. Fala por favor Laurinha Tia, sou fofoqueiro né, sou fofoqueiro. É fofoca Laura, pra mim saber se é fofoca. Se dá local restrito, a pista está entrando por amizade, você tem que entrar por servidores. Parem os blocks fruit e servidores entra. Tá bom, servidores, blocks fruit e entra pelos servidores. Vou fazer só S mais 4. Não fale besteiras. Você é o que Rentex? Como assim? Mas aparece também em desgravação. O que? Não aparece? Se você é minha amiga aparece. Deveria aparecer né, se você é meu amigo. Não fale coisa sobre ai, Laura. Pra... pras pecinhas. Né, Mordão? Não, não fale fofocas. Fábio, posso te falar uma coisa? Pode, Lucas? Se eu falar de você, pode falar de você e mais dos outros não. Quem pode falar mal das pessoas? Eu gosto da Laura. Olha Laura, eu gosto de você, ó. O Lucas. Eu gosto de você, Laura. A Laurinha fala mal nas costas. Ela tava com ciúmes da Alice e da... E da... E da Ludmilla. A Ludmilla, sei que saiu da live. Por que esse cara é gigante assim? Por que esse cara é de Buda gigante com isso que... Não, ele tá de coisa. Eu tô tomando esse cara, rapaz. Gigante pra cá. Olha o tamanho dele. Olha... Olha o tamanho dele. eu demorei porque eu tava com uma preguiça preguiça Oi Luísa preguiça vou tentar entrar no Roblox no navegador tem que ver pelos servidores aceita amizade meu nome é lindo 123 23 a Luísa fala que vai jogar Free Fire e a Laura depois do nada ela fala que não fala que tá de cabeça outra fala que tá de cabeça claro né não pode jogar mas a Luísa falou que não tem que jogar depois do nada subiu a acertei vindo dois três E aí e o pai mais quatro raios tá porque eu vou usar E aí o grau eu vou fazer mais quatro rádio só é ela já sabe a Luísa disse que gosta de tu a hora gosta de você agora eu gosto nunca eu gosto da Laura eu gosto do Fábio obrigado Luísa tem você e ele já sabe é agora da Luísa Laura gosta do mundo Obrigado Luísa eu tô muito fofinha Luísa a Laura fica brigando comigo aí que eu fala que gosta de mim e fica brigando comigo e não dá para você botar o link não serve e dá também e a pega o link aqui para mim eu vou dar o link aqui olha o link aí o xixi 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 tá fazendo xixi da Laura que isso tá fazendo xixi o Fábio ver o vídeo que eu te mandei no discord depois eu vejo lá se for um vídeo aberto eu vejo agora foi fechado para o Fábio você conhece o FBR não dog day dog day a frente de Laura polícia tá xixi 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 vamos ver vai lá E aí E aí E aí E aí e sabe meu nome de verdade não é Lucas é no que nunca o que entra na calma aí e agora não é Luísa que eu morro de eu tô com fome aí eu não vou entrar na calma agora não que eu tô com fome e eu tô pronto já é que eu vou comer já eu vou encerrar lá e comer E aí 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 vai ter a live de 5 talvez sim eu vou ver se abre lá cinco horas é mas a mãe também não sabia não tinha oi a gente me dá magma que tá servidor Luiz Ah porque aí tem na calma que eu tô curioso que eu vou encerrar daqui a pouco vai ser mais três o que vou almoçar aí você não acaba demorar mais para sair e a gente fala mais um que pai e eu vou jogar foi para hoje o Laura o Luísa o Fábio acha que a Laura saiu da live só falei que gosta dela a sair e alimente e eu vou comer vamos lá e do nada não eu vou sair daqui de casa agora tchau eu vou sair para onde eu vou sair do meu passeio de casa minha mãe gosta de mim e a Laura quer ser o nome de uma bloc fruit adicionar me responde fala da uma dica como solar raios de flama é mais rápido não só você ir lá e falar ela e se você não parar para conversar que nem eu aqui né eu só não falo essa rádio mas assim eu vou fazer qualquer rádio mais rápido porque eu vou porque eu vou conversando no chat respondendo pessoal aí você não acabava aqui em oito minutos oi 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 e aí Eeeem, a Laura arrumou um amigo novo, não é Laura? E aí, Fábio, vai ficar na moda e se vai... E o que? A Laura e o Lucas? Laurinha Stian aceita lá, por favor, meu amigo. Vai dar namoro a Laura e o Lucas? Oi, oi, ontem entrei no seu server, mas só consegui fazer uma raid com você. Pois o meu celular é horrível. Ahn... Você tá em CS2. Eu vou fazer mais três raids, só pra eu vou mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Oi Eliseu Santos Eliseu Santos aqui mesmo Ah esse quem é? Eu ia perder o moderador Não consegui entrar no serve Tem vários do servidor E aí E aí E aí E aí E aí A gente aceita lá e a mandei E aí É costa não me Fábio fala para minha conta topando conta mas não E o que eu não sabe sabe né Você fica um ano assumido depois quando volta que aqui por conta ainda Nem se acessa o pano mais eu faço a pano O link do serve é o mesmo da comunidade? É o mesmo Esse aqui também ó Clique é o mesmo Apaga a luz nele então Como assim Ah apaga a luz É tirar o moderador dele é para tirar Se ele sumir de novo eu vou tirar porque eu esqueci Eu ia tirar com a pessoa Vou tirar depois Se ele sumir de novo eu tiro Se a semana ele não aparecer Se ele não aparecer na semana eu vou tirar Deu lá né E aí É porque nós estragou demorou mais que um mês para arrumar Tá mentindo Eu vou fazer só essa mais duas Essa mais duas raízes Aí lá para cinco e meia eu abri novo Da cinco e meia às sete horas E aí Ficou né Vai jogar longe Luísa Quero Luísa Sai do servidor Ou da live Vai jogar longe Luísa A FIFA Ou vai ficar com o celular ainda Ou seu pai está com o celular ainda Seu celular vai precisar que dia Luísa O celular mesmo que você joga Eu vou vir em todas É se sumir aí eu vou tirar Porque a Lala vai mandar tirar lá seu moderador Ela é a chefe Ela é a chefe Eu vou jogar Mas seu pai vai ficar com o celular Fábio você conhece o diário Eu sou da amizade Ele perdi ela para você me adicionar Manda um convite para mim Rian Fábio me adiciona Manda um convite Não tem conserto Não tem conserto com você Não tem como arrumar mais não é E agora vai comprar outro novo é O celular não tem mais conserto não é Vai ter que comprar um novo é Faz um favor para mim Por que Victor Lindo? Ah vai comprar outro Mas se for no carregador Tem conserto É só trocar peça do carregador Já vi gente O meu cunhado aqui Ele trocou uma peça Ele mesmo trocou uma peça Do carregador e funcionou Ele mesmo Ele começou Ele abriu Soldou lá e pronto Funcionou Pegou de um para o outro Era no carregador ou no outro canto? Era no que o problema? Não era no carregador do problema né? É lá Ele é lá dos Estados Unidos Ah o celular Ah o celular não é Tipo ele não vende aqui não então O celular que você tinha ele não vende aqui É? Fora o nome da marca dele Me dá magma Ah Victor você não serviu ou Victor? Para me dar magma? Ah ele não vende aqui não Entendi agora Então é difícil arrumar peça É porque esses Esses celulares assim Que só vêm em outros países É ruim deixar peça mesmo É importado né? O celular é bom mas Na hora de deixar peça não tem Depois eu dou a liga Meu nome é Dark Blocks Eu mandei o COVID Dark Blocks Eu sou Dark Samurai Espera que vai adicionar você Fica a barraria aqui que eu adiciono isso aí Fica a barragem aqui que eu adiciono isso aí Fica a barragem aqui que eu adiciono isso aí Ai, drogui E aí E aí V4 aqui, mano. Acabei gravando V4 e ainda vira V4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Laura, eu gosto de você, você gosta de mim? Cuidado, iludido. Ah, se mesinha me traiu, será que eu fui de forno pro gado? Ah, slimezinha. Quem é slimezinha? Você não gostava de homem? Cuidado, Laura, eu gosto de homem. Eu gosto de homem. Ele foi de forno pro gado de homem um dia desse aí. Ele foi quando eu parei e vi ele passar, eu não sei, que é a história de... Fui complicada. Essa é a história? Esperei zero família, zero história. Eu sou o zero. Como assim? Essa é a roupa do cara ali, a tropa. Você tá vendo, Laura? Como é gigante, cara? Deixa eu pegar aqui. E... Vou fazer esse mais outra. E aí... Oi, Hippie X. Falou o que, Hippie X? Bate o pichilingo no chão. Como assim, pichilingo? Eu sou ficando seteado porque eu não estou com você no jogo. E se já mandou como chama a mim ou o Young Gaming? Já mandou? O Dark Samurai, ele sonhei Dark Samurai? Dark Samurai, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o Dark Samurai. Dark Samurai. Não estou vendo aqui não o Dark Samurai para me adicionar. Manda que vem de novo para mim lá para ver se ela chega. Viu o Dark Samurai? Viu o Dark Samurai, não estou vendo. Dark Samurai não vê aqui para me citar Dark Samurai. Javi Lico. Abre se me teve de bloquear sou o Javi. Isso amanhã. Eu vou mandar. Manda lá. Mas alguém que eu mando mandar competir? Já fui silenciado. Ele falou que ele queria o que é o... Hippie X. Tem problema. Eu já mandei. E qual o seu nome, Hippie X? Fala o seu nome. Oi, Kleber. Manda convite. Me falou, ó. Quem manda convite? Fala não. Fala, me manda convite. Me manda convite. Me manda convite. Me manda convite. Aceitei, Hippie X, Kaique. Aceitei, Hippie X. Aproveita a vida, me segue no Roblox. Amei, é, Juan. Aproveita, me segue no Roblox para mim, para mim poder... Tipo, caso tenha sorteio, vocês participarem. Juan, você não mandou convite, Juan. Mano, você não mandou, não. Aceitei, eu ripie X aqui, tropa. Oi, Larissa. Tropa Buda, primeiro, quem é essas coisas, eu tenho que vir sempre na live, me seguir no Roblox. Ou então, achei live pela Twitch, que lá tem lojinha. A gente aponta lá. Talvez quinta não tenha live nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, tropa. Talvez. Talvez, talvez, quinta-feira. Talvez. Ou então, talvez, amanhã, de tarde. Não, amanhã de manhã tem live, mas à noite não tem. Amanhã tem de tarde, não. Para me seguir, você vai lá no meu perfil do Roblox, clica nos três pontinhos, aperta em... Aí tem lá seguir. Tem meu perfil do Roblox, tem três pontinhos do lado assim, você clica, três pontinhos, vai ter o nomezinho em seguir. Essa é a pente, pronto. Vamos seguir. Clébby? Deixa eu ver aqui, Clébby. 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 Vamos lá, Clébby. acertei acertei oi King King op não fazer mais um rádio só mais um rádio só E aí E aí e a borra do bicho e aí 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 o salve de cavalo Fábio meu amigo me deu um ice permanente de aniversário foi ontem parabéns o que você vai sair por isso coisa vai ser mais a raiva de troca E aí E aí o homem também que é Dani Gato me edição né Dani Gato a missa semana do convite o mando convite ligado eu mando que eu sei que mandou convite e manda o nome do convite E aí 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 o parabéns que a valor e como essa mensagem eu volto para só vou essa e vamos lá eu acertei próximo lá que você tem que você tem e o ano uma do convite você tem não a graça de ter um passo de graça de ter se você manda lá pedido para aceitar porque você não manda para mim eu ia eu vou aqui você manda para mim não vou ficar mandando não com isso não e você já meu amigo arra já já ronchi já meu amigo e aparece que você é meu amigo já é mas para mim para mim se eu já meu amigo já se você já meu amigo o rio já meu amigo já você vai cabelar aqui e você meu amigo do roblox Fábio é meu nome na vida real é o que pode no que pode a ser assim e manda com os amigos Larissa Fábio eu dei uma galinha amarela e brinquedo que fala meu pintinho ele fica a noite inteira como assim e eu dei uma galinha amarela e brinquedo e fala para o meu pintinho não entendi o ideal é que pintam e você já meu amigo já não quis me dar pedido não é meu amigo o escritório meu amigo o meu pintinho ave-maria doido galinha coitada da mexinha o tipo nada galinha a hora que gosta de galinha de capivara e e minha mãe eumoi já vou te dar umaồnharos gente não ele já! um dia quando tiver um bom 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 que bing bing a galinha a galinha só se for já cozida e prefere o que é Laura uma carne bombom ou a caixa de big 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 daqueles verdes e de hortelã misturada a gente vê de hortelã misturada é uma caixa que vem só de hortelã que vem misturada e a não era pintinho era pinche meu celular estava errado a pinche e não gosta de chocolate não de bombom a pessoa vai ser rádio aqui que eu tô morrendo de fome eu não darei que o favorinho de nada eu sou que eu vou bater o Fábio como saber se alguém da sua rua já que eu falei você grita aí ao vizinho falar no papelão é assim mesmo e o pessoal que joga fio-fio eu vejo eles mais na rua brincando menino aí mas eu vejo eles falando assim muito em depois o menino falando aí muito em mim sobre B4 arrasta tubarão choque B4 gritando na rua aí aí essa aqui ninguém sabe que eu jogo eu acho que ninguém sabe aqui que eu jogo e faço live os carinha aí de free file e de coisa eu vejo eles falando aí a papelão também gritando aí na rua e os carinha menino é mas ninguém acho que ninguém ninguém sabe que eu jogo ou faço live e eu não tava falando para ninguém não o que é metadinha como assim sai 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 desse corpo não big big não eu não entendi eu quero big big o Fábio vai no café para virar fruta para você gira lá que é porque eu vou a gente lá para lá é a Luísa vai me ter um baile funk na calcão assim e ele tá na calma porque eu vou eu vou mostrar agora essa rádio só aqui e é que vai isso aqui na calcão e você sabe essa forma que Laura minha skin tem uma máscara aí uma camisa vermelha e já sei que você não o naruto aqui naruto alguma coisa que a barragem e vai por mim posso nome Larissa parece tá você eu não vou mais agora não vou comer agora já tô criado fraco já o gato e o gato e o gato e os carinhos que estão vendo olha E aí o que é que bebe 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 o Dani gato o Dani gato não achei não tem que ligar talvez você tá mandando para algum fake e já tá mandando para algum fake ligado o e o outro é o naruto naruto não tem como de naruto aqui não e nem o naruto manda convite mas que você tem que você falou que nome aceitei para outro nome e ligar também não mandou mandou para o fake o fábio acabaram de me matar aqui ainda bem que a gente não tirei a fruta ainda que foi sabe aqui na minha porta sempre tem o fã que eles ainda coloca alto e abaixo essa foto cara aí e fala assim quem te mandou o que matou falei mulher só para assim olhada ele fala só o povo o povo que eu já peguei me falei e aí 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 Matei ele, matei ele de mim, né? Minha, Balti e Fábio. E se ele entrou no servidor? E aí Obrigado, de Milano. Vou ver a live. Minha, Balti e Fábio, não... É, mas se você é doce, tivesse chance de matar ele. Eu sou o Balti Hunter. Ah, não, Fábio, eu ia entrar agora, nem vou mais. Ah, não sabe que você entrava, é assim que você não ia entrar, não. Mas se você entrasse, ele ia estar no dentro do café, aproveita que tá ali fora. Mas pode matar ele depois. Fábio me aceita, mandei pedido. Eu sou o Dani Gato. Dani Gato, Dani Gato, eu mando um convite de novo. Tá dando para os fakes, deixa eu ver aqui. Dani Gato. Você tá fazendo com o fake aí, Dani Gato. Quem mais mandou o convite? Qual é o seu nome, Miguelzinho? Não, eu vou parar a live aqui, volto a... Talvez eu volto cinco da tarde, cinco e meia da tarde. Ele tá aí no servidor. Mandei, tem que sair e entrar de novo, aparece. Não aparece não, você mudou para os fakes, Larissa. Você mudou para um fake. Você mudou para um fake, algum cara com nome igual ao meu. O meu nome é verde, velho lá. Bora entrar de Fábio ou não? Tu vai lá, droga, até mais tarde, hein? Já tá estressada já. Tá estressada, criticar o estresse, matando o outro lado. Não, não, não. Pai da criança, filho e mais um filho, responde cinco pais e você morre, burrice e inchar a fábrica. Não, 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 não. A criança ficou rodando aqui, uma borboleta. Então, valeu, troca. Vou tirar a live aqui, porém eu volto. Calma, Laurinha, eu vou sair. Já tô estressada, eu vou sair. Tchau, Laura. Vou sair aqui também. Vai vir o diamante. Nem sei que veio. Veio aqui, veio o Fênix. Eu fiz que veio... Veio o Falcão. Valeu, tropa. Eu volto lá pras... 5 da tarde. 5 mil talvez. Salve, Itália e Benjamin. Quando você sair do serve, vou matar todo mundo. Não faz isso não, Laura. Eu sei que veio seu cargo de... Eu sei que veio seu cargo de melhor amiga e número 1 da tipulação. Fábio Bora Ride Quick. Só mais tarde. Tchau, Bianca. Tchau, tropa. Vamos mais tarde.